Ouviu, bitch? Mais uma do Kik Prod Doggy Hits Junção das Quebrada Inesquecível essa tua sentada boba Me apaixonei na hora, olha só que coisa louca Cê sabe que eu não sou de me apegar Mostra habilidade, só você que tem De me dar sentadão, desce com botão Mãozinha no chão, decepciona não Vou te mostrar a pegada que o Arizinho tem Meu bem